As dificuldades existem, mas elas são artificiais. Dentro de nós há uma usina de força. Essencialmente o budismo nos ajuda quando nós entendemos que o sofrimento, as dificuldades, as frustrações, elas não são pessoais nossas. Nós estamos imersos numa situação assim. Mas esses sofrimentos, eles brotam dentro de um ambiente artificial que construiu isso, que constrói isso. E o Buda diz, esse sofrimento, essa frustração, essa depressão, essas várias circunstâncias, elas podem ser eliminadas, nós podemos ultrapassar isso. E o Buda aponta um caminho. Então isso é muito interessante. E quando eles vêm aqui, eles estão buscando isso. Eles estão buscando transformar a vida deles. Eles já descobriram algumas coisas, assim, que se eles simplesmente se comportarem de um modo usual, normal, ainda assim eles vão enfrentar doença, envelhecimento, decretude, perda das suas habilidades, enfim, a morte. Quando nós cruzamos em direção à morte, a gente não leva a coisa alguma. Outros chegam aqui porque eles também têm crises do trabalho, eles estão ansiosos, eles estão aflitos, eles têm crises de relação com a família. E outras pessoas chegam com o olho brilhando, muitos jovens também, querendo encontrar a razão da vida em um sentido verdadeiro, para se manter vivo e se mover. As utopias, as visões mais elevadas, elas desapareceram. Nós nos tornamos pessoas práticas, ligadas a coisas cotidianas. E também nós temos uma sensação de que há uma crise. Hoje a crise também é econômica, mas essencialmente nós temos uma crise ambiental, nós temos uma crise de civilização. É como se a gente tivesse chegado em um lugar e não tivéssemos mais uma orientação, uma clareza para onde nós deveríamos ir. Hoje o budismo tibetano, especialmente, está sendo reconhecido como uma cultura rica que pode ajudar nesse momento da cultura contemporânea em sua crise. Então os tibetanos, eles vêm sem posses materiais, mas ao chegar nos lugares eles não estão pedindo, eles estão oferecendo, eles estão oferecendo uma sabedoria muito profunda. E isso permite que eles também andem em meio ao mundo e que eles refaçam os passos do Buda. O Buda andava como um medigante pelos lugares, mas sempre irradiando, iluminando onde ele andava. Então é um exemplo claro de que se nós chegamos nos lugares com uma energia positiva e com uma capacidade de entender, nós temos o que oferecer para as pessoas.